E aí galera youtubeca e facebookianos de plantão, como prometido vamos começar a nossa playlist de um curso gratuito mini curso na verdade de C-Sharp, então se você já programou alguma coisa na vida, talvez essa playlist não seja interessante para você, porque ela vai ser bem básica, ela é interessante para quem nunca programou absolutamente nada na vida, e já quer partir para a Unity para criar jogos, então é interessante que esse pessoal iniciante assista essas aulas, certo? Então a primeira coisa para começar, para a gente trabalhar com programação na Unity, é lógico ter a Unity instalada, então vamos aqui no Google, vamos colocar Unity, pesquisar, certo? Procura aqui em Unity.com, fazer download Provavelmente vai aparecer essa tela no seu computador, não sei quando você vai estar acessando, clica aqui para concordar e verifica que ela é gratuita até você ganhar 100 mil dólares por ano Como você é um iniciante que está começando agora, muito provavelmente você não vai chegar nem perto disso, então não tenha medo, pode baixar a Unity Hub Espera um pouquinho, o download é rápido, é levezinho, porque esse é só uma espécie de controlador da Unity Clica depois de baixar e vamos instalar Sim Eu concordo, escolhe onde vai instalar Terminado, executa Pronto, deve aparecer algo como isso aqui na sua tela Pessoal, esse aqui é o controlador da Unity, certo? É aqui onde você vai criar os projetos e vai ter acesso à Unity em si Antes de começar qualquer coisa, você tem que instalar uma versão da Unity no controlador Que seria aqui, em instalações Aqui, já está isso aqui, porque eu já instalei essa versão da Unity, certo? Mas provavelmente vocês não vão ter Então você vem aqui em adicionar Eu recomendo, como eles, que usam essa versão recomendada, não sei qual vai estar aparecendo aí quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Mas usa a recomendada Clique em Next Instala o Microsoft Visual Studio Community, certo? É um pouco pesado, como vocês podem ver Essa plataforma do Android instala também, porque muito provavelmente vocês vão querer fazer jogos para Android, né? Aí eu deixo desmarcado iOS, TV, Linux, Mac No momento não interessa Muito provavelmente você deve também estar usando o Windows Então, o Windows plataforma, para gerar para a web E o Windows também, esse complemento do Windows Documentação interessante para você, se quiser verificar offline A documentação da Unity, você baixa Clique em Next Visual Studio Pede Confirmação Você clica E Vai SDK e tudo mais Aceita Pronto Vai começar o download, pessoal Vai demorar um pouco, porque os arquivos são pesados, certo? Esse download aqui demora um pouco Quando terminar, provavelmente vai aparecer uma tela como essa aqui Vai aparecer uma versão dessa aqui Feito isso, vocês vão precisar instalar outra coisa O editor de texto, certo? Vamos ao Google novamente Sinusite matando, como sempre Coloca aí Visual Studio Code Visual Studio Code, né? Que é da Microsoft, clica em Download Baixa a versão Provavelmente você deve estar usando o Windows Baixa a versão do Windows Espero o download aqui Eu vou pausar aqui Cancelar, na verdade, porque eu já tenho instalado Mas vocês esperem Bom, pessoal Baixou o Visual Studio Code, certo? Agora eu vou instalar Clica em Instalar Aceita Coloca aí essas opções aqui Para ficar com uma extensão Para abrir os arquivos de Programação De Scripts Próximo Instalar Não vou iniciar Vou só concluir aqui Vou voltar lá no UnicHub Já deve ir Estou levando em consideração Para vocês já terminaram o download Certo? Para criar um novo projeto Vem aqui em Projetos Certo? Aqui você vai escolher a versão Provavelmente vai estar Que você baixou Clique em New O novo projeto vai ser 2D, 3D Qual vai ser o tipo de projeto? Vamos começar com 2D Para economizar A memória, né? Na gravação dos vídeos Vamos colocar aqui O nome de Tutorial Então tudo que eu Que eu mostrar aqui no canal Para vocês Vocês vão salvando aí Como cena Desse projeto tutorial Escolhe o lugar Tutorial No D E cria Espera um pouquinho Para a Unity Processar aí A criação desse projeto Pronto Vos apresento A Unity em si Certo? Essa aqui É a tela Oficial da Unity Nessa versão Que eu tenho instalado aqui A sua se mudar Vai ser muito pouca coisa Então não se assuste com isso Mas antes de começar Qualquer coisa A gente tem que Configurar a Unity Com o VS Code Que é o editor de texto Que a gente acabou de instalar Certo? Clique em Edit Preferências External Tools External Script Editor Que é o editor Dos scripts Dos códigos No meu caso Já está Visual Studio Code Se não tiver Clica em Visual Studio Code Certo? Feito isso Fecha Para ter certeza Que a sua Unity Está configurada Corretamente Você procura Essa aba Project Que eu não sei Como é que vai estar Aí Na sua tela Mas você procura Aqui onde tiver Project Clica com o segundo botão Do mouse Aqui neste espaço Em Criar Um C Script Coloca o nome Qualquer Teste Dá Enter Clica duas vezes E pronto Se abriu Com o Visual Studio Code Sua missão Está concluída Certo? A Unity está instalada Está configurada Com o Visual Studio Code A partir de agora A gente vai brincar Aqui com essa tela Certo? Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se ajudou Vocês em alguma coisa Eu agradeço Deixa o like Compartilha com um amigo O amiguinho Que está também Com esse sonho De desenvolvimento de jogos E vamos para o próximo vídeo Vamos trabalhar agora Começar a trabalhar com Começar com variáveis Certo? Que é a coisa mais simples Do C Sharp Então um abraço E valeu!